Muito mistério, muitos nomes, muita polémica com este camaleão. Este camaleão, tal como acontece com a cauda da lagartixa, quando lhe arrancamos a cabeça, cresce logo outra mais famosa no seu lugar. Não acreditam? Querem ver? Então vamos a isto todos comigo. Tira! 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 É isso, tira, camaleão, tira! Saca cá para fora essa cabecinha famosa. Olha, esta cena, esta coisa do armado, é o que está por aí. O que é que está por aí? Tira! Tira! Que ser humano esconde este réptil? Agora, agora, que a cabecinha cá para fora. Pá, este camaleão é fácil, fácil, fácil. Este camaleão para mim entrou sem máscara. Tenho que andar para o pico de Europa porque o Ricardo está aqui. Tira! 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 Ricardo, para a nessa, para o teu nome que não se pode lançar. Vou até bem. Tira! Tira! Eu sou para pedir pelo vicos quanto é o Damiá Oliveira, que está no camaleão. Tira! 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 Vós vais lembrar esta pessoa. Bruno Nogueira. Tira! Tira! Ah, ele está com pressa, ele está com pressa, ele está com pressa, que evidente, que evidente que é, Ricardo Pereira, opa, ele está com pressa, lamento, é Ricardo, é Pereira, César e Jorge, amém, aqui na máscara, nós não gostamos assim, tanto disso, Ricardo, nós gostamos muito de ti, Pois eu disse logo, o César, eu não passava pelo César, não dava, não dava, não dava, César e Jorge, não, acho que é bom, é bom, realmente, olha, apanharam, mal entrou, mal entrou, me aceito muito bem, me aceito muito bem.